Praça Serzedelo Correia Nakamura e Arthur Santa Cruz Clássico da Praça Serzedelo Clássico da Praça Serzedelo Marcelo Matador Com as gringas passando aí Olha as gringas passando Oi! E até Padre Francisco Pessoal da Vida aí Nakamura e Santa Cruz, o clássico A lagoa tá cheia hoje na Serzedelo Fala Marcelo Matador, o que você ia dizer aí? Nada, nada Tudo tranquilo? Nada, nada Não Tem coisas penduradas Aqui tá internacional hoje, japonês Tem as gringas lá... Cearense Não, esse japonês acho que ele tá pra jornada também Pernambucano, norte-americano Eu nem sei Tá pra jornada hoje? Não Se eu entrar numa igreja eu dereto Boa noite senhor, 21h Já E o guarda tá mandando embora O guarda mandando embora Vamos pro restaurante Vamos pro restaurante Olá De... Estados Unidos Estados Unidos Barack Obama Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Esse padre não é bobo, rapaz Arthur, olha pra trás, Arthur Tu tá perdendo tempo, hein, Arthur Olha só, Arthur Uma festa aqui Uma festa na Serzedelo Marcos Dias, Francisco Mena Barreto Luiz Carlos Guia Luiz Carlos Guia Não morra a capivara sem conhecer a praça Serzedelo Correia For free For free